Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, a TV Cláudia se apresentando para mais um passo a passo, gente, olha só, estou de pijama ainda, são 7 horas da manhã e eu vou fazer aqui um porta-treco de coração, tá bom? A ideia aqui é essa, porta-treco de coração, não tem medida, vou, estou desenhando um coração aqui nesse jeans, jeans não, nesse brim, isso aqui é um brim, que vai ser a parte de trás do meu coração, porque a frente eu vou fazer ela bem colorida, tá? Gente, isso é uma teoria aqui, tá? Se vai dar certo, eu não sei. Fiz o desenho aqui, ó, com lápis de giz, agora eu vou cortar, quem quiser pode fazer o molde, eu não estou fazendo molde, ó, estou indo direto no corte, essa tesoura ali, gente, está cega, tá? Ó, estou indo direto, gente, corte sempre com a tesoura bem em pé, tá? Para pegar o tecido de cima e o tecido de baixo, na mesma proporção, tá? Se você virar a tesoura assim, ó, ela vai cortar o de cima de um tamanho e o de baixo de outro tamanho, tá? Então, mantenha sempre a tesoura reta, ó. Aí, para o tecido de cima e o de baixo saírem do mesmo tamanho, aí. Agora, vamos ver que tamanho que ficou esse coração. Aí, turma, ó, ficou com, ó, 35 por 33 mais ou menos, tá bom? Aí, 35 por 33 mais ou menos. Essa parte aqui, gente, vai ser a de trás e essa aqui, a da frente. Vou colocar aqui agora um outro tecido aqui em cima, que vai ser o fundo desse coração. Moleza, mamão com açúcar isso, tá? É assim, ó, e você vai aproveitar tecido, você vai colocar as cores que você achar que tem que colocar, tá bom? Reaproveitamento de tecido, fazendo um porta-treco de coração, para você colocar aí, ó, no seu ateliê, no seu quarto, no quarto da sua filha, tá? No corredor, na varanda, aí depende do que você vai colocar nesse porta-treco aqui, tá? Ó, eu cortei aqui esse tecido azul aqui. Gente, quem quiser pode fazer da seguinte maneira. Pega um quadrado, tá? De 40 por 35 quadrados, não, retângulo de 40 por 35. Nós temos que colocar uma manta aqui, tá? Eu vou colocar a manta aqui agora. Mas você pode fazer um sanduíche primeiro, depois você bota o coração em cima e corta, tá? Tem esse método também. Ou tem esse aqui que eu já fiz assim, porque eu não tava afim de fazer molde. Mas tem várias formas de você fazer isso aqui, tá? Vou pegar uma manta aqui, vou colocar aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro, e vou fazer um quilte aqui. Ou você faz um quilte caminho de bêbado, ou você faz um quilte reto, tanto faz, porque na realidade o quilte vai aparecer muito pouco. É só pra estruturar isso aqui, tá bom? Ó, cortei aqui a manta. Essa manta aqui é R1. Como é que você sabe? De um lado ela é porosa, e do outro lado ela parece um algodãozinho. Mas só que eu vou fazer um sanduíche. Então eu vou bater o ferro do lado de cá, tá? E colocar aqui, você sempre corte a manta maior do que o seu trabalho, tá bom? Você vai pegar a manta, adesivar aqui, depois você vai colar aqui, ó, com cola temporária. Quem não tiver pode alfinetar, e vai quiltar, tá bom? Assim, o ferro, mas como é o jeans, ele não cola muito. Então eu botei, ó, os alfinetes, tá? Aqui, ó. Vou botar um tecido de poá, só que, gente, ó, o poá tem que estar virado pra cá, porque esse aqui que é o nosso direito, tá? Esse aqui é as costas. Como é uma R1 e não R2, tenho que colocar a cola, ó. Vou colocar a cola aqui, tá? Vou vir aqui com o tecido, ó. Aqui. Aí eu vou, ó, do meio pras pontas, ó. Tá? Vou na máquina, eu vou passar um ponto aqui, ó, bem na beirada, pra fixar isso aqui e eu fazer um quilte aqui. Gente, vocês podem fazer um quilte reto, um quilte caminho de bêbado. Quilte reto. Pega uma diagonal qualquer aqui, traça, tá? Faz de 4 em 4 centímetros, ou 3 em 3 centímetros de distância. Faz pra esse lado, faz pra esse aqui, pronto, tá quilteado. Tá? Ou passa aqui algumas linhas aqui dentro, porque não vai aparecer, gente. Vai aparecer só um pedacinho aqui em cima, ó. De resto não vai aparecer, tá bom? Aí, então, ó. Passei só nesse sentido, porque não tem necessidade de você passar do outro sentido, tá? Tirei o excesso pra gente poder limitar aqui e conseguir fazer uma reta, porque sem isso a gente não vai conseguir trabalhar aqui, já que eu não trabalhei com retângulo, trabalhei direto com coração. Então, vou fazer aqui, ó, que eu tenho que ver aqui qual altura que eu quero aqui, ó, os meus bolsos, né? Que aqui nós vamos colocar 3 bolsos aqui, tá? Então, vamos medir aqui pra ver qual é o tamanho que eu vou colocar aqui e vou trabalhar com esses 3 tecidos aqui, ó, em azul, tá certo? Bem, então, eu tô reaproveitando tecido, ó. Isso tudo aqui é pedaço de tecido que eu tenho, tá? Então, é reaproveitamento. Peguei aqui esse pedaço aqui, ó, passei o viés aqui na ponta, vim aqui, ó, medi aqui, passei uma linha reta aqui, pra isso aqui ficar retinho. Agora, o que que eu vou fazer, ó, vou costurar aqui. Agora, o que que eu vou fazer, ó, esse aqui já tá feito, tá certo? Agora, eu vou pegar um outro, tem que vir até aqui embaixo, gente. Tá? Tem que cobrir a parte todinha. Agora, eu vou vir com esse aqui, ó, vou também passar um viés aqui em cima, ó, e ele também tem que vir até aqui embaixo, tá? Aí, vou vir com esse aqui, vou fazer uma linha reta aqui, ó, aí, vou vir com esse aqui também, passar o viés, tá? Deixar aqui, ó, essa borda, essa borda aqui, essa borda aqui, tá? Porque depois, gente, que eu fiz isso tudo aqui, tá tudo certinho, eu vou passar a costura aqui em volta. E uma costura aqui no meio, tá certo? Aí, vai ficar assim, ó, tudo certinho, assim, bonitinho. Tá? Vou passar o viés aqui e o viés aqui. Bem, então, eu já havia passado essa linha aqui, aí, eu coloquei aqui, daqui pra cá, marquei cinco e passei outra linha, ó. E daqui pra cá, marquei mais cinco, passei outra linha, tá? Então, já está tudo delimitado aqui, ó. Vou fixar isso aqui agora, tá? Aqui em volta e aqui no meio, depois eu corto o excesso, tá bom? Então, eu viro e corto o excesso. Perfeito, ó. Acertei tudo, botei, vim aqui atrás, ó, passei uma costura. Agora, vou tirar esse excesso, tá? Aqui, ó, cortar bem rentinho aqui pra tirar o excesso, porque agora nós vamos fazer o acabamento e colocar o penduricário aqui, ó, pra segurar o nosso porta-treco. Ó. Viu, gente? Coisa de maluco, né? Fiz sem molde nem nada, olha. Aí, ó. Táculo! Aí. Agora, aqui em volta, gente, nós vamos passar o viés, mesmo o viés aqui, ó. Nós vamos passar aqui o viés, tá? Mas antes nós vamos fazer a alça dele. Você pode fazer a alça dele de viés. Chega aqui, ó, dobra aqui, ó. Costura, tá? Ou você pode fazer de fitilho, você pode fazer de fita, você pode fazer de cadarço, é... Tem um monte de coisa que você pode fazer pra ficar bonitinho, tá bom? Ou até mesmo aqui de viés. Faz aqui, ó, o viés aqui, tá? Dobra. Depois você passa o viés em torno e tá pronto o nosso trabalho, viu? Reaproveitamos tecido. Aqui, ó. Ainda tem tecido pra reaproveitar. Reaproveitamos tecido. E fizemos um lindo porta-treco. Vou descobrir o que eu vou botar ali e já mostro pra vocês. Coloquei aqui um pedacinho de fita, vou passar uma costura aqui pra ficar firme e depois vou vir com o viés. Ó. Você vai dobrar a fita no meio. Vai escolher a parte mais reta que você tiver aqui. Vai vir colocar. Quando chegar aqui, você vai fazer o cantimetrado. Não tá indo pra lá, ó. Você vai agora puxar ele pra cá, ó. Ó. Abre aqui e puxa ele pra cá, ó. Ó. Pronto. Fez o cantimetrado. Agora você vai continuar fazendo aqui, ó. Ó. Passando aqui em volta. Não esquece de dobrar a fita pra te ajudar a passar. Como esse aqui é viés comprado, gente, então você consegue fazer a curva direitinho, tá? Ó. Aí aqui no meio você vai fazer a mesma coisa, ó. Só que aí você vem o máximo que você puder aqui, ó. Tá? Você vai abrir aqui, ó. E vai passar com ele aqui, ó. Ó. Fazendo aqui, ó. A dobradura aqui no meio. Deixa eu fazer aqui, ó. Ele não tá dobrado. Ó. Você vai vir aqui, vai enfiar ele aqui e fazer uma dobra aqui, ó. Tá? Ele tem que pegar bem aqui embaixo, ó. Aí, gente, quando você chegar aqui, ó. No final, você nunca vai começar a costurar aqui. Você vai começar a costurar aqui. Vai deixar esse espaço aqui, ó. Que quando você chegar aqui, ó. Você vai transpassar esse viés pra cá. Ó. Vai transpassar. Vai deixar a agulha aqui enfiada. Tá? Vai vir aqui, ó. Botar pra dentro esse, esse pra dentro. Ó. Tá? Porque aqui tá preso, não tá? Aí, você vai vir aqui, ó. Vai acertar aqui. Pegar o alfinete e colocar aqui, ó. Na parte reta. Ó. Tira da máquina. Vai vir aqui, ó. Ó. E vai passar uma costura aqui reta. Corta o excesso. Que quando você abrir um pro lado e pro outro, vai ficar assim, ó. Casadinho, ó. Tá? Ele vai ficar casadinho aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer isso e já mostro prontinho pra vocês. Aí, turma, ó. Coloquei aqui, ó. Tá o penduricalhozinho, tá? Você pode colocar aqui dentro pincéis. Por exemplo, se você pinta. Suas tesouras. Seus lápis. Tá? Você pode colocar várias coisas aqui dentro. Ficou uma gracinha, não ficou? Só que o meu coração é azul. Não é vermelho. Então, gente. Não deixe de compartilhar, se inscrever. Dá like, ó. Colocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Vou fazer um outro desse, gente. Sem ser dessa forma. Vou fazer um vermelho, tá? Só que eu vou fazer com o molde. Aí, eu posto o molde pra vocês. Pra quem me segue no Instagram. No Instagram, não. Pra quem me segue no Facebook. E no meu grupo no WhatsApp. Aí, vocês vão ter esse molde aqui. Ele ficou com, ó. 35 por 33. Tá? Quem quiser fazer a medida aí de um coração. Que eu fiz esse de orelhada. Turma. É, não deixe de me seguir nas redes sociais. Porque lá, eu coloco os meus trabalhos. Primeiro que aqui, tá? E tem muita novidade lá. Inclusive, da loja colaborativa. Que eu abri agora. Tem duas semanas, tá? Então, quem é daqui de Niterói, Rio de Janeiro. E quiser expor na minha loja. Entre em contato aí, ó. Com o meu telefone aí embaixo. Pra vocês poderem saber como é feita essa loja colaborativa. E como vocês podem participar. Pra vender o artesanato de vocês, tá bom? Infelizmente, é só aqui pro estado do Rio de Janeiro. Outros estados, por enquanto, não vai dar, né? Porque é muito longe. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração. Olha o coração. Olha o coração dentro de outro coração. Gostaram? Gostaram? Então, um beijo lindo no coração de vocês. Eu fui. Mas eu volto. Eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração.